Viva, malta! Nós estamos aqui na pré-estreia do novo filme Dois Duves de Roeira, o novo filme de Fernando Rocha e João Seabra. Nós estamos aqui para ver que tipo de pessoas é que estão cá, mas acima de tudo perceber o que é que essas pessoas acham do filme. O que é que está aqui a fazer? Estou aqui a acompanhar a minha esposa. O que é que está aqui a fazer? Se me dizes a acompanhar o marido, eu morro aqui, mulher. O que é que está à espera? Não de grande coisa. Gosto. É esta a expectativa do público de Fernando Rocha. Luís Vieira. Humorista. Gosto muito do seu trabalho. Como é que você está? Muito obrigado, estou bem nisso. O que é que você está aqui a fazer hoje? Pá, convidaram-me e eu decidi aparecer, e é. O que é que estás à espera deste filme? O que é que estás à espera deste filme? O que é que é uma grande falha minha que o Alexandre entra no filme e eu nem sabia. Senão não vinha. Pois pá, já viste. Ou seja, os gajos que convidaram quase todos os maus humoristas, e particularmente menos tu. Adriano Moura. Como está, Adriano? Vim ver a ante-estreia do filme. O que é que estás à espera para o Dois Duves de Roeira? Rir. Muito. Mais do que as pessoas fazem nos meus espetáculos. Rir pelo menos uma vez nos teus? Rir. Sim. Nos meus, a malta ri muito, sabes? A malta ri muito, sabes? Próximo dia 30 de Julho. Ah, porquê que estás a fazer isto em voz off? Porque não o fiz no momento, tá? Eu queria só dizer que eu vou ter um espetáculo de stand-up comedy no próximo dia 30 no Sala Bandeira. Os bilhetes já estão à venda, mas a gente fala disso no vídeo, tá? Então vá, vamos continuar. Pois, a ver champanhe à pala. Aqui é que se dá bem. Sim, senhor. O que é que está aqui a fazer, minha querida? Vamos ver o Fernando Rocha, obviamente. Onde ele está aí, espete-lhe os olhos e vá-se embora, então. O que é que espera do filme? Então, que seja engraçado, principalmente. Mas, tenho de vir com esta má disposição. Ou seja bom, pelo menos, não é? Pagou para estar aqui. Ah, por acaso, não paguei. Está um problema, até pode ser. O pior filme, sempre não se queixe se faz favor. Vamos continuar a falar com as pessoas. Peço imensa desculpa. Eu gosto muito do vestido. Minha avó tinha um aventado igual. Se me permite, posso, com a sua licença. Gosto muito. Vamos continuar. É isto, não me pagam, mas eu bebo. Fernando Rocha, me agradeceu só para poder vestir aquele fato. É isto que eu não admito a ninguém. Perdeu o peso só para estar ali. João Ciaba também perdeu o peso. Rubem Branco, o único ouro da comédia. Não sei o que é que se vai passar. O que é que esperas do filme? A animação, o trabalho que eles têm feito, eu tenho sido. Estás a falar demasiado sério para um filme que tem o João Ciaba e o Fernando Rocha? Não, eles têm feito um trabalho pela cultura. Não têm. Não têm. Têm ficado bêbados e dito coisas. Olá, desculpe. Está na fila do pão? Não falo para a CMTV. Há pessoas que não querem dar a sua opinião antes de ver o filme. Muito boa noite a todas. O que está aqui a fazer, minha querida? Iamos ver a anteestreia do filme do Fernando Rocha. Está a confirmar o nome do ator? Não sabe o que é que vêm ver? Então eu não conheço o Fernando Rocha. Claro que conheço. Conheço o Fernando Rocha. Diga lá, que a gente ciba-se já à mulher dele. Olhe, pode. Também conheço muito bem essa aninha. Gosto muito dela. Oh pá, isto se calhar é amigo da família e eu vou ser despedido antes disto. Muito obrigado. Simpática. Sim, senhora. Morre da língua. Morre de nada. Tenha cuidado, minha querida. Miguel Sete Estacas. Como é que está o meu cavalheiro? Está tudo ótimo ou não? Expectativas para este filme? Expectativas? Primeiro, eu vou tentar ver alguma coisa. O único gajo para quem o filme é um podcast. E eu já tenho assim conhecimento dos apontamentos e eu tenho a certeza que vai ser um ótimo filme. És o único gajo que está cá e que mesmo assim não vai ver o filme. É mesmo isso. Sabes o que é que eu acho? O Rocha incentivou alguém a criar este filme só para se vingar dos momentos que ele ia ver filme de porrada para ver agora a malta no fim andar aqui todo ao banano. Mas isso aí eu acho que eu já estou habituado. Até porque ele é de Rio Tinto, é assim que ele vai ao pão. E esta malta está toda aqui, tive a fotos ao longe. Repara, se tu filmares aqui, consegues ver. É assim que as pessoas fazem quando veem os animais no zoo. Mas também quando veem o Fernando Rocha à distância. O que é que acha do Fernando Rocha que perdeu tanto peso, minha querida? Acho muito bem, que fez muito bem. Está mais bonita agora? Está mais sexy. Mas comia o Fernando Rocha? Não, senhora. Ah, pronto. Era só para saber, senão a gente chamava. Não quer? Não, não, não. Vou-lhe explicar uma cena. É que eu não gosto de humoristas. É só a cena. Se eu tivesse uma guitarra aqui, se calhar eu já gostava. Vai ver o filme? No dia 14, gostava de tirar uma foto com o Rocha ou com o João Siabra. Gostava de entrevistá-los um pouco. Faz entrevistas também? Não, gostava de falar um pouco com eles. Claro, como é que está o tempo e não sei o quê? Não, em cenas do filme, gostava de ver. Como é que eles, tipo, os... Como é que fazem o filme? Pois. Nem que sinta é que foi, não sabe. Foi aqui na zona. Aqui, foi no norte. Norte, eu sei, sim. Então foi... sim. Eu vou. Ok. Obrigado. Até já. Até já. Na câmara tu vais para ser o bêbado porque és o gajo que tem dois copos na mão. Sabes porquê? Porque desde há três anos atrás puseram-me neste papel de bêbado. E não bebes. E não bebes. Só acompanhas. Só acompanho. Só para acompanhar uma certa pessoa que eu não digo qual é. Não, que entretanto já está a chamar porque é o copo de volta. Fiz aqui um cavalheiro que copiou o penteado ao Fernando Rocha. Fica-lhe muito bem, cavalheiro. Evita a luz que se não brilha muito. Tá? Boa sorte. Minha querida, você não está com um cara de quem vai ver uma comédia. Está com uma cara que está séria, está triste. O que é que se passa? É tu à espera de chegar lá dentro e morrer muito. Não, claro. Como é que tu lidas com desilusões? Um bocadinho mal, como toda a gente. Então, olha, eu dou-te já um abraço porque vais ficar muito triste. Não, eles estão, fazem coisas e... Quando não és para ti, estás cá fora outra vez. Acho eu, não sei porque não vi. Sou tão engraçado. Eu espero que seja muito engraçado, mas muito mesmo. Muito mesmo. Continua à espera. Está bem que a espera sempre alcança, não é? Olá, cavalheiro, como está? Tudo bem? Tudo bem. Olha, a minha filha é seu fã. Oh, minha querida, coitadinha, tem tão mau gosto. Deixe-te estar. Estás aqui a fazer o quê? Vejo o filme ou vejo-me ver a mim? Agora vou ver-te a ti. Obrigado, obrigada. Achas que é mais engraçado o Dois Doves de Roer ou o Ruben Branco? Pensa bem. Ruben Branco. Obrigado. Possivelmente estás errada, mas é isto que vai ficar na mesma. Se não é, senhor Elidio Moreira, como está? Tudo bem? Estou deixando de dizer. O que é que tu podes dizer às pessoas que ainda não viram o filme? O que eu posso dizer é que o filme é divertido, é uma comédia de ação. Bem disposta. Bem disposta. De uma vez, que o homem tem contas para pagar. Bem, irmão, como é que está? Tudo bem consigo ou não? Já não lhe disse assim que eu não gostava do Maurício. Eu vou fazer o frete só porque fica bonito para a televisão. Não, fica. Para caso fica bonito. Meu mano, o que é que tu esperas? Não, mas isto sai também. Ah! Isto é daqui aonde tu o levas para casa e montas. É do IKEA. Mano, o que é que tu esperas para o Dois Doves de Roer? Oh pai, espero um ganda filme de comédia com dois dos melhores comediantes do país. Só isso. Mas sabes que eu não entro. Eu sei que não, mas senão seriam três melhores comediantes do país. Sabes que eu não fui feito para receber elogios bem menos à frente da Câmara. E beijos na boca também não. Não, estou bem. Outro acaso... Fede queima à restauração, montei um restaurante de pitos, por isso que para mim está tranquilo. E estão a sair bem os teus pitos? Muito bom. Suculento o teu pito? Suculento, sempre. Isto até estava a correr bem, sabes? Estava. Isto estava a correr bem, subitamente. Tipo Fama Show. Isto é tipo Fama Show. Mas com tanta apresentadora do Fama Show... E você, Carolina Patrocínio e Cláudia Boras sou eu. Também tenho mamas como elas. E também estás grávido como Carolina Patrocínio várias vezes. Continuas a ter uma fantástica... Eu não posso beber... Ah, olha. Oh pá, bozas. Ódio. Ouvi dizer que o filme está a melhorar tanto. Dizer-me que eu passo por aqui e o filme fica um bocadinho melhor. Está entusiasmado para o filme ou não? Claro, pelo Fernando Cepo entusiasmado. Não, por acaso... Homem, você está a me agarrar no braço e eu sinto que ela sempre quer bater a seguir. O que é que espera para este filme? Espero-me divertir muito. Pois, começamos mal com a expectativa. Vamos baixar nisso um bocadinho. Mas o que é que se está a passar aqui? Se não temos aqui Zé Pedro, que afinal sobreviveu ao God Town, não me parecia, mas sobreviveu. Joel Ricardo Santos, com a camisa do Zé Pedro no God Town, o conhecido mais desconhecido de todos. E aqui está Joca, finalmente o humorista à sério. Zé Pedro e o Joel Ricardo Santos, Joca, três humoristas. O que é que esperam para o Dois Duves de Rueiro? Eu espero apreciar bem a fotografia do filme. Eu venho pela arte. Sim, eu venho pelo argumento. Eu acho que as piadas são um pouco importantes. A mensagem é que será importante. Eu vim pela mensagem do filme. Reparem, reparem, olha aí, com as pistolinhas na mão e não sei o quê. Ai, que eles são tão maus. Ai, eu tenho pistolinhas. Piu, piu. Ai, piu, piu. Piu, piu. Sou Fernando Rocha e João Ceaba. Piu, piu. Se não é João Ceaba. Olha, nós estamos a tirar o Fernando Vias. Como é que está a ser o Ruben Branco? É, sou, sou, sou. Quando chegar mais velho passa ao Oscar Branco. É, o último estágio da evolução. Vocês se calhar estão aqui a tirar fotos e eu estou a estragar um bocado as fotos. É que está em uma fila do caraca e estás aqui a falar connosco. Não, não, não. Então se calhar a gente fala no fim. Eu deixo-vos em paz e no final chateio. Com certeza. Mas olha, eu adoro que tu andes para aí a me algar as pessoas. Eu não quis saber quase nada que eles começavam, quando estavam a gravar. Que queria que fosse uma surpresa. E aqui sem saber de nada. Óbvio que eu apanhei entre conversas que eles têm um com o outro. Para além de coisas sexuais que eles falam, eu tento não ouvir. Às vezes apanhava lá eles a falarem uma cena ou outra de um filme. E cenas sexuais também de outros filmes que eles tinham feito. Sim, sim, exatamente. É que ele estava tudo misturado, eu já não sei o que era do filme. Eu não sei que tipo de filme é este. Agora fiquei muito confuso. Será da altura de começarem a comer no filme? Tu achas da ou não? Ah pá, pois. Se calhar era disso que eles estavam a falar. E eu não queria acreditar. Como já havia aqui pouca merda, Alexandre Santos. Ah, filha da... Em diz-me. Quem estás à espera para este filme, mano? Tu entras neste filme? Eu entro neste filme. Caralho. Entro neste filme e espero que a minha cena seja em mesmo fixe, porque é a única merda que eu me importo neste filme. Que é com a tua cena. Mas sabes mais alguma coisa do filme? Não. Eu estou à espera mesmo daquela comédia verdadeira, incluindo Frão de Rocha e João Seabra. Mano, chances quase nulas de desiludir. Quase, quase nulas. Sim, é totalmente nulas que tu não entraças. Como tu entras, pronto, também o importante é dar oportunidade, não é? Exatamente. Tá bem. Mas olha, tu entras no filme? Não. Ah. É tão cala-te. A fila daquele lado não diminui, mano. O filme está marcado para as nove e meia. Vai arrancar para aí às onze da manhã. Porque, mano, vamos ficar aqui a noite toda a tirar fotos. Ainda para mais, antes o Rocha tirava menos fotos, mas como ficou mais bonito, agora a malta já gosta. Ai, assim? Ai, mas que bem, mano. É, já é o sexto. Conosco está... Epá, eu não posso ter visto na mão. Isto está muito a mau aspecto, mano. Aqui eu comecei sem copo. Tinha flute. Já estou em balde. Comigo está João Dantas. João Dantas. Como é que você está? Olá. Estou muito bem disposto. Estou muito bem disposto. Está animadito? Oh, ok. O que é que você está a esperar para o 2 Duas de Rua? Ah, estou a esperar de me divertir bastante, que seja um excelente filme, porque é realizado por duas pessoas que têm muito talento. Agora vamos ver se vai lá ou não. Não sei. Não sei. Não sei que era feito pelo Ciado e pelo Rocha. Cavalheiro, se tivesse de descrever este filme numa palavra, qual é que seria? Fantástico. Muito bom, muito bom. Muito bom? Muito bom. Espetacular. Muito bom. Muito bom. Tu também vai apanhar o comboio? Adorei. Fantástico. Ainda bem. Foi feito a pensar em si. Top, top, top. Muito divertido. É brasileiro, percebeu-se em legendas, esticamente legendas. Foi espetacular. Fantástico. Achei-te super giro, muito divertido, fiquei muito surpreendida pela perspectiva. Rui, ri. Olha, haja alguém que tem a dizer às pessoas que ainda não viram este filme. Têm que viver, porque é super divertido. Vão ficar bem dispostas, com certeza. Ai, desculpa. Por isso, venham ver o filme. Não, eu estou a dizer, é para eles verem o filme. Têm que viver. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. São duas palavras, duas vezes, mas incrível. Duros de roer. Duros de roer. Não, não está mal, ao menos sabe o nome. Foi ficando excelente. Ainda bem, não lhe perguntei nada, mas dá-lhe, mano. Ainda bem que participaste. Cavalheiro, o que é que achou deste filme? Está bom, está bom. Está bom, pronto. Parece que comeu o arroz de pato e disse, não, está bom. Achou uma palmadinha nas costas, uma coisa esquisita para achar. Obrigado, achou alguém, minha querida. Não lhe perguntei nada e participou na mesma. Brutal, brutal. Picante. Divertido. Incrível. Incrível, mas é para dizer ao microfone. Arrebatador. Brutal. Sousa, uma palavra. Clhões. Ah, desculpa. Estão da foda, o quê? Uma palavra de quê? Para descrever este filme. Ah, o filme é fixe, o filme é fixe. Uma palavra para descrever este filme. Épico. Você sabe que é um pico que eu piquei uma meia e... Ah, não, estou obrigado. Espetacular. Não decorrui bem no catálogo, pois não. Que estranho, que estranho. Agora também estou a dar festinhas às pessoas. Uma palavra para descrever o filme. Horrível. Não, estou a brincar, já. Não, o gajo foi ao PCP há pouco tempo, já não precisa de lá voltar. Já não preciso, já não preciso rocha. Ah, é horrível. Olá. Olá, tudo bem? Olá. Olá. O que é que tens a dizer às pessoas que ainda não viram o filme? Parabéns por estar muito fixe, é muito engraçado, é muito engraçado, é excelente, têm de vir, todos. Tem um tonzinho de falsidade na voz, fica-lhe tão bem? Não, não, é verdade. Não, gostaste mesmo? Gostei mesmo. Ainda bem, há já alguém, minha querida. Fernando Rocha. João Seabra, antes de mais, muitos parabéns pelo filme. Muitos parabéns pelo filme. Quanto é que te pagaram para dizeres isso do filme? Eu depois eu mando o recibo. Como é que foi a experiência de trabalhar com o João Seabra num filme? Olha, eu vou a dizer uma coisa, é preciso ser uma paciência de Jó, mas não é para aturar o Seabra, deve ser mais para maturar a mim. João Seabra, como é que foi a experiência? Olha, eu vou dizer uma coisa, tem três ataques de nervos durante o dia, não dorme à noite, entra às 5 da manhã pela porta do quarto adentro, que nós estamos na mesma cama durante quase um mês, na mesma cama não, na mesma casa. Isso é bonito, isso é bonito. Durante um mês, durante as garrações, um mês, estivemos na mesma casa e este gajo deita-se às 3 da manhã, acorda às 5 para ir jogar aldeias no computador, mas vai acordar os outros. Estás, acorda, nós temos que montar às 7. Eu já acorda, eu sou 5. Depois, quem levava o carro era eu, à vinda, de Lisboa, iriceira, ele vinha no carro a dormir, sonava no carro e depois ensinou o cão, o Rocky, que o Rocky também estava lá na casa. E houve um dia que eu cheguei à casa e no meu quarto, em cima do tapete, ele tinha cagado no meu tapete. E agora digamos assim, há algum cão, há algum cão, por instinto, vai cagar no tapete, só de um quarto e num tapete, que era o meu? Não, foi ele que ensinou. Eu ensinei só para te foder. Certeza que ele teve a cagar no tapete com o cão a ver assim, ai é assim que se faz. Eu ensinei o cão antes, tu ires para a casa e eu caguei no tapete assim ao cão a ver, é assim que se faz. Eu agora fiquei a pensar, será que vai haver um 2? E havendo um 2, qual dos dois é que vai para o hospital mais cedo? Olha, vai haver um 2. Não sei quando, nem como. Mas queres? Mas vai acontecer. Pera, convém de saber também a opinião dele. Bah, caguei, caguei com a opinião dele. Vai acontecer e mais nada. A única coisa que eu digo é que ele vai levar outra vez o cão e o aluá uma vaca. Fernando, o que é que tu tens a dizer às pessoas que ainda não viram o filme? Primeiro, porque vocês vão se divertir. O filme está com um ritmo de comédia muito bom e eu gosto que vocês deviam dir por 2 motivos. Primeiro, e o especial tudo, para se divertirem. E segundo, para apoiar o cinema português. Se abre, faz-te exatamente a mesma pergunta. Acima de tudo, como ele disse, é uma boa hora e meia de diversão. E depois, é um filme que sai um bocado fora do registro do que se faz cá em Portugal e que devia-se fazer mais, que é aqueles filmes que o pessoal vai lá só mesmo para se divertir, para rir um bocadinho e sair de lá com um sorriso nos lábios e uma pipoca na cabeça. Fernando, muitos parabéns. Obrigado, Sr. Oscar Branco. É, é. Este é o Ruben. É, mas... Ah, eu não falo com este cara. Obrigado, não é? Ah, já... Querem também, então, se quiser. É o Ruben, não é? É, sou eu, sou. Pois é, malta, e chegámos assim ao final do vídeo. Eu sei, é estranho, eu estava a fazer isto em voz-off, mas naquele momento, com tanta gente ali, não foi possível. De qualquer forma, deixo aqui a indicação que vocês já podem comprar bilhetes para o meu espetáculo no Diário do Salve da Bandeira. No próximo dia 30 de Julho, os bilhetes já estão à venda, ticketlines, etc, etc, locais habituais. Podem ir ao link que está na descrição e podem comprar online. E é isso. Tá? E eu agora vou-me embora e pronto. Então vá, malta. Máváágo. Mávágo. Mávágo. Mávágo.